Opa! Meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Bodeatório. E pro vídeo de hoje temos o deck e a lore dela. A Ogra Porradeira, a Cronologista Bruta, a Obeca, Fracionadora de Segundos. E por quatro manas temos uma criatura lendária Ogro Bruxo 2-5 com ameaçar, que possui essa identidade que diz que, toda vez que a Obeca, Fracionadora de Segundos, causa dano de combate a um jogador, você recebe aquela quantidade de etapas de manutenção adicionais depois desta fase. Sendo atualmente a mais popular comandante de Encruzilhada do Trovão, a Obeca não decepciona quando comparada com a sua carta anterior. A Obeca antiga do set de Commander conseguia terminar turnos, e essa aqui consegue adicionar etapas de manutenção, quebrando também uma série de cards. Vamos supor, você tem algo que dá 2 de dano na sua manutenção? Com umas 4 manutenções você mata bichos enormes ou mia bastante a vida de um ou mais oponentes. Você compra um card na sua manutenção? Bom, agora você pode encher a mão todo turno. E é claro, isso acaba fazendo com que esse deck seja extremamente dependente da Obeca para fazer os seus efeitos rodarem. E é por isso que protegê-la será um dos nossos focos aqui. No entanto, enquanto eu montava esse deck, aconteceu uma coisa engraçada, pois eu meio que comecei a montar ele pensando que ia ser molezinho, eu ia botar um monte de efeito quebrado e ia ficar por isso mesmo, e eu meio que tomei um choque de realidade sinistro. Pois a Obeca é aquele tipo de comandante cujo deck tem partes diferentes que se comunicam entre si, porém individualmente são desconexas. Por exemplo, por mais que a Obeca tenha ameaçar, a gente quer também adicionar no deck formas de dar evasão para ela, e de aumentar o seu poder. Porém, não adianta de nada ter uma Obeca gigante que conecta dano se a gente não tem um efeito bom para aproveitar isso. E eu acho que no fim das contas, eu consegui balancear bem essas duas partes da coisa toda, e o deck está consistente o bastante. Isso aqui é uma lista bem divertida, bem fora da caixinha, eu diria, pois igual ao Obeca antigo a gente mexe com efeitos não muito usuais aqui, e eu quero conferir como que isso ficou com vocês. Por fim, os decks do budgetório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de 150 reais, excluindo o preço de terrenos básicos. E o foco aqui é no commander casual otimizado para uma estratégia de multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos e realmente se divertir de montão. E no mais, se inscrevam caso não sejam inscritos, vamos tentar pegar 5k aí, tamo quase lá, e vamos passar para a lore da personagem e o seu deck. Nashi é um ninja Nezumi de Kamigawa e filho adotivo de Tamiyo. Ele é um personagem que eu particularmente gosto muito, mas que a gente não vê com tanta frequência assim. Mas ele aparece na lore da encruzilhada do trovão junto da Obeca. Então, senta que ela vem em história. Nashi resolve ir para a encruzilhada do trovão para continuar o trabalho da mãe dele, que era uma maga das histórias. Ele deveria observar o mundo, as pessoas que viviam nele, e registrar suas emoções e feitos. No entanto, por mais que Tamiyo tenha ensinado Nezumi a como utilizar essas magias de história, ele nunca foi um mestre ou tampouco alguém muito experiente nisso. Ele basicamente pegou para si mesmo essa bucha e agora ele está vagando pelo multiverso através dos portais da Árvore e Mundo. Encontramos ele num deserto, praticando, tentando guardar informações da flora local num pergaminho, acompanhado pelo holograma de sua mãe, que ela mesma havia deixado para trás como forma de apoio ao filho quando ela morresse. E por mais que a ilusão tentasse aconselhar o menino, a dor da perda ainda era muito grande, muito recente. E ele não somente não conseguiu realizar o feitiço, como ele fica também se sentindo meio que traído pelo próprio mundo, pensando se a morte de sua mãe dois anos atrás era mesmo necessária ou se havia como salvá-la. É importante mencionar que a gente não tem registros do Nashi encontrando com planinautas que antes eram ferexianos e que foram desferexianizados. Então é bem possível que ele nem saiba ainda que a ferexianização tinha cura de fato. Frustrado, Nashi resolve terminar o treino do dia e segue para uma pousada na Encruzilhada, onde ele escuta uma conversa meio de lado sobre um suposto elixir mágico utilizado por uma das grandes gangues locais, o qual poderia aumentar as capacidades de magia de quem o bebesse. O que logo de cara leva o pequeno rato a considerar furtá-lo para conseguir finalmente acessar os poderes para cumprir o legado de sua mãe. Como era de se esperar, um ninja como ele não teve dificuldade de localizar esse elixir e descobrir como se infiltrar no local onde ele era guardado. Parecia, sabe, uma tarefa relativamente simples, pois a Encruzilhada do Trovão era um local bem mais atrasado em tecnologia do que Kamigawa. Então Nashi facilmente conseguiria burlar todo tipo de segurança com a sua tecnologia superior. Ele espera até a noite do dia seguinte e invade o local que era um cassino controlado pelas gangues. Porém, segura a mão aí, pois a gente ainda tem sim o resto da história do Nashi e da Obeca também para ver. E é sério, eu juro, ela aparece ainda, só me dá um prazo. Mas agora eu acho que já está legal da gente ver uma parte do deck dela e discutir como isso vai funcionar no Commander. Como eu disse, a Obeca é o ponto central dessa lista. Em questão de importância, ela é quase como se fosse um Voltron, sinceramente. Simplesmente não rodamos bem sem ela. Portanto, queremos também colocá-la no campo de batalha o quanto antes possível. Acelerando o tempo, como ela faz, só que com as nossas acelerações de mana. E a fim de fazer uma Obeca turno 3, a gente tem Bichuteria do Viajante, que procura um terreno básico do seu deck e põe em jogo. Os três cinetes da cor do Obeca, que é Grixis. A Pedra Feluar, que é excelente, pois temos três das cinco cores do Magic nesse deck. Familiar de Nightscape, que vai reduzir o custo de várias mágicas nossas. E Paisagem Infinita, Garrafa d'Água Infinita e Esfera de Comando, que vão acelerar mana por três manas pra gente. A gente tem também algumas opções mais temáticas aqui. Começando por Como Peredito, Anel Replicador e Relógio da Meia-Noite. Todas as opções que ganham marcadores e nos deixam conjurar mais mágicas baseado nessa quantidade de marcadores. Disputa pela Pelhagem, que nos deixa tomar a dianteira e criar tesouros. E por fim, a Joira dos Gitu, que exila mágicas com marcadores de tempo por dois manas. E aí, conforme a gente perde esses marcadores, eventualmente a gente economiza mana conjurando essas mágicas de graça. Porém, não adianta de nada termos todo esse mana se a gente não tem cards na mão. E esse foi outro ponto que gastou um tanto bom de atenção. A Albeca quer ganhar gás, pois quando o trem dela parte, queremos ter acesso a muitas mágicas para maximizar o estrago que podemos fazer. Nessa lista, uma figurinha só pode de fato azedar a vida dos nossos oponentes. Então a gente quer maximizar a quantidade de cards que estamos vendo. Passando então para as nossas vantagens de cards, temos a Cruzada do Punhoda, que é tipo uma arena flexiana para cada jogador. Ou seja, a gente pode até mesmo finalizar oponentes assim. Sim, similarmente temos o Brigão da Taverna, que faz um impulso para a gente jogar e aumenta a Albeca. Despertar de Kumena, que é uma Cruzada do Punhoda que pode se tornar compra apenas para a gente. Profeta do Crepúsculo, que deixa a gente comprar cards e drena a vida dos nossos oponentes. Corte da Ira, que nos dá monarquia e dano nos nossos oponentes. Rede de espionagem de Tópteros, que só compra um card para cada oponente nosso, no máximo. Mas que cria um cagalhão de ficha. Proteção Enigmática, Netereza, que dá altas vidências e que compra um card para a gente um quarto do tempo em que sua habilidade é ativada. Olhos em Todos os Lugares, que dão vidência para a gente. Flint, Jaspi, Risonho, Alfinetador de Percados e Hacilon, The War President. São mais três cards que fazem coisas de exilar, cards do topo para jogar depois. Temos também a Reconstrução Paciente, que tritura cards e compra baseado no número de terrenos triturados dessa forma. E por fim, temos o Refrão Inspirador, que é tipo uma definação que é recorrente nessa lista. E é claro, vamos impedir também as ameaças inimigas enquanto fazemos as nossas próprias, com as nossas remoções pontuais e globais. E como estamos em Grixis, eu coloquei os suspeitos de sempre aqui. Abrazão, que mata criaturas pequenas e destrói artefatos. Alimentar o Enxame, Distorção Caótica e Reesculpir, que removem múltiplos tipos de permanentes em troca de um custo. E Desvio de Realidade, que exila uma criatura deixando o Manifesto em seu lugar. E como sempre, não pode faltar também aqui uma Reação em Cadeia, mais uma Maré Consumidora, que é meio que as melhores remoções globais budget de suas cores. E não mais, gente, eu acho que tá na hora de voltar pro nosso Ratatouille e ver como essa história termina. Que nem eu disse, o Elixir estava no décimo andar de um cassino dominado pela gangue que utilizava. E Nash tenta pegá-lo, apenas para descobrir que não havia nada em suas mãos. O frasco que ele imaginava ter segurado era apenas uma ilusão, criada por uma poderosa maga que, agora sim, era a Obeca. Você é uma maga do tempo, Nash conseguiu dizer, meio rouco. Ele não tinha visto, sabe, essa ogre em nenhuma filmagem de drone sua. Mas lembrava-se de um nome que apareceu em mais de uma conversa. Obeca. E ela então diz, você sabe quem eu sou e ainda assim tentou me roubar? Ou você perdeu todo o controle ou simplesmente deseja morrer, não é? Nash levanta-se lentamente e diz, olha, tudo isso aqui é apenas um mal entendido. Eu pensei que essa sala tivesse vazia. E a Obeca diz, a segunda parte eu acredito, a primeira nem tanto. Os dois então entram em combate, onde o Nash infelizmente acaba perdendo. Pois a Obeca é simplesmente muito forte, qualquer avanço ou dano que era causado a ela poderia ser revertido, pois ela controlava o tempo ali em volta. A ogre resolve deixar o ladrão sair vivo dali, pois o Nash objetivamente era só uma criança e ela enxergava isso, mas ela ainda acerta uma bela do Amuketa no queixo dele, o que o desacorda e leva o Nezumi a ter um sonho com sua mãe. Lá, Nash lembra de sua infância e de como ele sempre queria mostrar pequenos projetos, robôs, aparatos para Tamiyo, sempre tentando impressioná-la. Pois o Nezumi estudava a eletrônica e a robótica desde pequeno, pois de verdade mesmo ele não queria impressionar sua mãe com essas coisas simples. Ele queria realizar grandes feitos, façanhas que levariam ela a ter muito orgulho dele. A Tamiyo, no entanto, sempre com uma inteligência emocional muito grande, percebe a angústia do Nezumi de ter apenas pequenas budigangas que ele podia fazer, e ela vem acudí-lo. Lembrando que ele iria sim fazer grandes feitos algum dia, caso ele quisesse, mas que ele não deveria só focar em deixá-la orgulhosa ou seguir nos praços dela para impressioná-la. Pois afinal de contas, o Nash é o Nash e a Tamiyo é a Tamiyo. Ele deveria viver a sua vida como bem entendesse. Passado um tempo, o sonho é interrompido, o Nezumi acorda jogado num beco, e ele acaba resolvendo voltar para onde estavam suas coisas, e blabolou um plano para lidar com a Obeka. Nash havia adaptado seus equipamentos eletrônicos e de vigilância para poder utilizar a magia de história, pois ele conseguia muito mais facilmente guardar e manusear memórias em vídeo do que em pergaminhos. Pois afinal de contas, era assim que ele lidava com isso tudo bem. Era o jeito dele, e não o jeito de sua mãe. Finalmente preparado, o rato volta ao prédio na noite seguinte, onde a Obeka o aguardava. Nash diz, eu vim aqui te agradecer, pois você me mostrou uma memória, e isso me ajudou a perceber do que eu estava me esquecendo de todo esse tempo. A Obeka diz, estava esquecendo do seu bom senso, do seu instinto de sobrevivência, o que que é? E Nash abre um sorriso. Não, bem, talvez um pouco. Mas eu estava tão ocupado tentando ser como minha mãe, que eu esqueci de abraçar quem eu sempre fui. Os dois lutam novamente, e Nash dessa vez consegue sobrepujar a Ogra, basicamente utilizando múltiplas projeções dele mesmo criadas pelos robôs, que tomaram forma física através de sua magia. De forma que o verdadeiro Nash conseguiu sorrateiramente furtar do cinto da Obeka o Elixir. E eu acho isso muito bacana, pois mostra que no Magic, princípios de magia iguais podem ser utilizados de formas diferentes. A magia do Nash, a magia da Tamiyo, assim como também, sabe, a maneira como a Obeka despedaça o tempo com socos e movimentos em vez de usar um cajado como o Teferi. E dali em diante, o Nash não só estaria um passo mais próximo de continuar o legado de sua mãe, como ele também o faria de seu jeito. Terminada a história do Obeka e do Nash, que inclusive, né, desculpa pra quem estava esperando mais, mas o Obeka não é nem personagem secundária, ela é quase figurante mesmo. Mas agora a gente pode passar pro miolo do deck, o Supra Sumo, né, o Aiz dessa lista. Que são os cards que nos motivam a utilizar um Obeka pra despedaçar os nossos oponentes e fraturar suas histórias. Começando então, a gente tem as cartas Todas essas cartas, junto da carta dos spoilers de mais cedo, são as nossas 6 cartas que dão acesso à mecânica de tomar a dianteira. Que é uma mecânica que funciona tipo Monarca, mas que funciona também com Obeka. Essa mecânica nos coloca na masmorra da Undercity, e na nossa manutenção andamos uma sala. O que possibilita com que a Obeka faça literalmente speedruns pra gente. Eu gosto muito da salinha que cria do esqueleto e a salinha que cria tesouro, mas a sala de draw e perda de 5 de vida são ótimos também. E essa última sala, né, eu não preciso nem dizer. A gente tem um número bom de criaturas e a gente quer colocá-las na mesa. Agora, pra garantir que a Obeka conecte dano, a gente tem Forma Aquosa, túneis de éter e quebrar a segurança, que são auras que deixam a criatura imbloqueável. Papel Psíquico, chave da cidade, chave múltipla, que são artefatos que fazem isso. Chifre de Vorraki para combate, que não deixa que a criatura equipada seja bloqueada por mais de uma criatura, que funciona exatamente como você deve estar imaginando com a habilidade de ameaçar. E Taça, deusa do mar, mais romper as fileiras, que são encantamentos que deixam Obeka invulnerável se pagarmos mana todo turno. Temos três anulas, o golpe desdenhoso Negar e Desenrolar, que servem pra proteger a nossa comandante e lidar com mais que os oponentes problemáticos, tipo globais. Botas, Peligeira e Botas de Lavaspora, Obeka tem que ficar no estilo, ela tem que ter o que calçar. Ondulação da Realidade, que tira a Obeka de fase, protegendo-a. E Pele de Mizion, que protege a nossa comandante por um, ou o nosso time, por dois manas. E por fim, temos mais algumas formas de nos beneficiar da habilidade da nossa comandante. Como os Três Anéis de Chandalar, que é o de Xatri, Ilha de Ervos e Valkas, que dão habilidades pra Obeka e marcadores mais um mais um. Cerco ao Palácio, Herança Ilícita e Paria Mestre dos Dragões, que faz os oponentes perderem grandes quantidades de vida. E dois cartas Coringas aqui. A Traição Inevitável, que vai roubar uma criatura de um oponente pra você. Logo, mira no Jogador de Xenagos, que é sucesso. E as Lâminas de Lagarto, que deixa Obeka dar dano duas vezes nos danos mais etapas de manutenção. Ufa, que falação, hein? Eu gosto de trazer uns decks diferentes, assim, de vez em quando, que fogem do que eu costumo fazer. Eu sinto muito se talvez essa Obeka não tem tantos efeitos que desencadeiam na manutenção quanto alguns de vocês gostariam. Mas, é que nem eu disse, cabe a quem monta o deck balancear as quantidades do que ele vai precisar. Eu concluí, através de teste, que é melhor investir na Obeka, acertar a porrada dela, do que ter um milhão desses efeitos, ou talvez, sabe, encher o deck de coisas que fazem uma Obeka gigante barra gigante. Pois, de verdade mesmo, apenas ter um ou dois efeitos desses de manutenção, e conseguir desencadear com consistência comandante, termina sendo muito mais valioso. Às vezes, esses efeitos são tão brutais que apenas ter um ou dois deles já é o bastante. E no mais, eu acho que só nos resta uma pergunta. O que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da gravação desse vídeo, a lista custa o preço que tá aí na tela, e você pode encontrá-la na descrição do vídeo em vários sites diferentes. Lembre-se, no entanto, de que ela exclui o preço de terrenos básicos, pois esses costumam ser esquisitos de comprar online, e também que o preço vai variar de pessoa pra pessoa. Cartas valorizam ou desvalorizam com o tempo, tem frete pra comprar online, e como sempre, fica a sugestão que você apoie a sua loja local, se possível. Que bom? Por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel, e esse é o Vadiatório. Até mais!